Era uma tarde de segunda-feira em Cabedelo. Uma adolescente de 17 anos morreu após ser atropelado por um trem. Não é um caso isolado. Nos últimos 10 anos foram 173 acidentes registrados na Via Férrea, que corta a grande João Pessoa. Para reduzir a quantidade de acidentes, a CBTU lançou uma campanha educativa de conscientização. Nós estamos começando hoje. Vamos trabalhar amanhã e na sexta-feira e na próxima semana, na quinta e sexta-feira também, em diversos cruzamentos do nosso trecho. O grande objetivo da nossa campanha é reduzir a quantidade de acidentes que ocorrem durante todo o ano dentro do nosso trecho, principalmente nos cruzamentos da linha rodoferroviária, que é onde justamente a linha rodoviária cruza a nossa linha férrea. A CBTU disse que mantém equipes especializadas que monitoram a linha férrea nos quatro municípios que atende. Bairroviária, Santa Rita e Cabedelo.